A CIDADE NO BRASIL Os placos aumentou Hoje eu tô de Porsche e nóis tá diferente O ano prosperou Pra quem desacreditou Hoje tá sendo obrigada a engolir a gente De colher eu te bota Na monstruosa Partiu mais uma noite numa lenda perigosa De colher eu te bota Na monstruosa Partiu mais uma noite numa lenda perigosa De Ferrari na quebrada Com nóis é só rajada Se for bater de frente que inveja não arruma nada Eu sou um caçador Moleque sonhador Pra quem saiu de baixo Hoje nóis tá no topo De serpente a milionário Pra quem tirou de otário Cê tem que entender que nóis é foda pra caralho Dias e noite sem dormir Você me julga Isso aí falar é fácil Mas nunca sofreu Porque eu sofri Partindo pra missão Com a glock e os pentão Deixar comigo Máquina de derrubar inimigo Sigo meu caminho Pro cima da dor Prazer eu sou o pouquinho Mais bravo dos caçadores Chegando na parada De alma camuflada Equipe tá formada E fortemente armada Entramos nessa mata Sem medo nenhum Pronto pode parar Minha parábelum Lealdade Sigo pra ser honrado Amizade Sigo forte lado a lado Sou fiel E carrego esse compromisso Sou um sonhador Em minha alma Eu vivo disso O mundo girou Os placos aumentou Hoje eu tô de forte Nós tá diferente Mano prosperou Pra quem desacreditou Hoje tá sendo obrigado A engolir a gente De colher te bota Na monstruosa Partiu mais uma noite Numa lenda perigosa De colher te bota Na monstruosa Partiu mais uma noite Numa lenda perigosa De repente na missão Escuto uma explosão Engatilho minha pistola E atiro na escuridão E pega a direção Vai na contramão Se precisar faço de tudo Pra salvar os meus irmãos E pega a direção Vai na contramão Se precisar faço de tudo Pra defender meus irmãos Eu tô no toque da nave Relaxa Deixa comigo Há mais de duzentos Fugiram Fugiram Dos inimigos Eu sigo a milhão E vê se não desiste Eu tô representando Os caçadores De lendem Cheguei Ao meu time Sou fiel Trajado Camuflado Moleque Eu sou o Léo O medo várias vezes Já tentou me derrubar Mas minha lealdade É que me faz continuar Salvando vidas Nessa trajetória A minha família Faz parte Da minha história Agradeço A meus amigos E aos meus fãs Por tornar realidade Sonho do Danã Minha motivação Pra chegar onde eu cheguei Eu sei que foi difícil Família e união Me mostrou que alcançar Meu sonho sempre foi possível O mundo girou Os placos aumentou Hoje eu tô de porte Nós tá diferente O ano prosperou Pra quem desacreditou Hoje tá sendo obrigada A engolir a gente De colher eu te botar Na monstruosa Partiu mais uma noite Numa lenda perigosa De colher eu te botar Na monstruosa Partiu mais uma noite Numa lenda perigosa Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!